E vamos pra mais uma semana, calma, tá gravando, tá gravando, de Super Auto Pets, cara, eu gostei, eu joguei uma partida só nesse patch novo aqui dessa semana, eu gostei até o early game dele, é meio confuso, não tem muito pé nem cabeça, mas depois tem boas unidades, a gente tem o golfinho, a gente tem o louva-a-deus, também é uma unidade muito boa, o micróbio que se Deus quiser eu não vou precisar pegar ele, polvo também bem legal, cobra bem legal, estegossauro também, não tem desigualdade, desgraça do tubarão, tem só o tubarão martelo, se possuir um amigo nível 3, mais 3 de ouro, cara, ele até, até meio roubo, aqui ele é late game, né, eu acho que não faria uma build com ele, vamos ver o que que sai aí, cavalo marinho tá meio inútil, porque não tem tubarão, então ele não precisa existir, fim de turno mais um de ataque a um amigo aleatório, cavalo marinho, pior que ele é uma unidade forte, velho, esse é o mais triste, mas a formiga é mais ainda, espero que caia na formiga, cavalo marinho, vou deixar aí, porque level up é o que conta, caiu no cavalo marinho, merda, tudo bem, vamos ser os molengas secos, ah, deixa eu me tirar da frente, foi mal galera, pra quem reclamou, ainda bem que eu percebi cedo, hein, não tô na frente do negócio, mas... Os molengos secos contra os pepinos efusivos, eu acho que essa é nossa, hein, não é, não é, mano, empatou, caralho, eu achei que ia dar bom, colocar você aqui, você aqui, podia vir, um combinado não veio, consumir comida... Ah, eu quero dar abelha pra alguém, eu vou dar abelha pro cavalo marinho, não, é melhor eu rolar pra ter certeza que eu vou pegar um level up no próximo turno, né, isso que é o bom da vida, e esse a gente perde, talvez, eu não sei, meu time até que tá relativamente forte, vai, e o time do cara tá bem fraco, na real, bem que ele podia dar dano quando ele faz isso, cavalo marinho, né, A gente tira aqui, tira mais um, e é isso, ganhamos, velho, ganhamos com facilidade, sobraram dois bichinhos ainda, vai rolar dois level ups agora, formiga, me dá uma coisa boa, adoro girafa, a formiga, ela pode continuar na equipe tranquilamente, será que eu espero o level up do cavalo marinho pra o próximo nível? Eu posso receber tudo isso que tá aqui, não tem nada de muito interessante, a girafa era o melhor, ah, o sapo, rã, na verdade, né, a rã que parece muito mais um sapo boi, né, se tu for pegar aqui pra ver, deixa eu entrar lá no Google, sapo boi, é esse sapo gordaço que tem, então ele parece muito mais isso, a rã, ela é diferente, vai dar pra gente pegar, é, vale a pena eu, eu esperar, né, maçã também, é bom maçã ou não? Cavalo marinho, você pode chegar só no level 2, já tá bom pra mim isso, o azulão, vamos dizer que é o tweeter, ele vai sair daqui a pouco também, pra entrar um pavão, quem sabe, pavão é uma boa unidade, mas não quero o pau pavão, legal, legal, deixar a formiga bolada, ela vai carregar a gente até certo ponto, né, e ainda vai colocar, deixar o cavalo marinho mais bolado, os dois cavalos marinhos, esse jogo é 100% nosso, legal, o tweeter não fez, não, mas ele tá fazendo, ele tá dando um de ataque, coloca água, água marinha, água viva, não, eu vou dar carne pra formiga, essa é a ideia que mais que pode vir de bom água marinha, será que eu quero ganhar agora? eu quero ganhar agora girafa, toma um cupcake, pra você também ficar bolada ok, caiu um cavalo marinho podia ter caído na formiga ou na girafa, seria melhor a gente atira uma da frente, pei tirou mais uma cara, eu ainda vou conseguir perder meu Deus do céu opa, vai empatar, vai empatar não, por uma eu não acredito, o time do cara tava muito forte gastei um cupcake de trouxa vamos rezar pra vir uma coisa boa adoro golfinho não vou dizer não você, vaza entra o canguru por enquanto eu acho que sim, eu não quero upar o canguru, mas ele é uma boa unidade no geral eu vou dar será que maçã a gente tem pera, o que que a gente tem? só maçã mesmo e salada a salada é a mesma coisa que duas maçãs e caiu nos bichos perfeitos então nice não vou pegar o touro ganso poderia ser o ganso não, o cisne poderia ser uma eu tô vendo se eu tô gravando aqui porque eu tenho esse medo, né vai que do nada, para de gravar o ganso poderia ser uma boa o dodô também mas não vai ser não vou continuar com esse time e é isso aí tá sendo um bom time, velho essa formiga ela tá carregando até certo ponto vamos ver o que acontece vai roubar a carne vai me matar fila da pita por isso que eu amo o guaxinim, né mas o golfinho também cara, vou te dizer que ele fez serviço pra nós canguru tá aí ele nem sabe porque que ele tá aí vai vazar agora e vai entrar o sapo de certeza alho pra quem eu manteria esse golfinho até o fim mas não vou tacar alho pra ninguém vou tacar salada legal duas criaturas que podem se manter aí o pá e essa formiga no level 3 seria divertido porque ela vai dar um puta buff vai fazer alguma coisa, né e carne pra alguém também vai ser bom mas acho que eu prefiro girar na próxima que vai ser os level 4 vai que vem um bisão eu posso começar a fazer bisão mais formiga, né e a formiga vai viver ainda nice tirou a baleia da frente tranquilo foi bem tranquila essa já era pros caras o golfinho ele é uma unidade boa, né girafa 2 seria legal vai ser legal vou tirar o cavalo marinho vou botar quem que vai ficar até o final a rã vou botar a topeira por enquanto vou saladar não, vou acho que eu prefiro girar pra tentar achar um bisão alguma coisa do tipo achei uma formiga level 3 legal triceratopi vai ser ele que a gente vai upar e você continua upando essa formiga que ela vai carregar a gente até certo ponto não é inútil, né a formiga tá difícil de conseguir status, né nesse patch parece tira o tatu vai ser bem de boa essa mais ou menos ok ok funcionou por que que a marmota ah, porque ela recebeu o buff da formiga 6 de ataque não é brincadeira bisão mano, é isso a gente vai ganhar essa eu tô com 8 vaza você entra bisão eu gosto do golfinho viu eu gosto do golfinho no lugar de quem triceratops a gente tem a gente só tem alho triceratops a gente não tem armadura de coisa porra, mas triceratops é bom, né velho dodói triceratops mais rato não tem rato também que seria bom pra dar dano nele mas tem coisinha que dá dano ah, eu vou colocar eu vou tirar o sapo com muito pesar eu vou tirar a girafa com muito pesar pra colocar o triceratops e a gente começa a upar ele desde agora golfinho e por enquanto pode ter um osso vai vir carne por aí mano, carne é muito bom, né pelo amor de Deus eu acho que eu vou girar só pra ver quem sabe eu pego golfinho 2 triceratops 2, né alho no triceratops por enquanto visão 2 também vai ser bom e é isso talvez a gente perca agora que a gente fez a transição mas cara, mesmo assim o time tá bom eu vou tirar da frente já esse louva a Deus o golfinho mano ele tá sendo muito bom olha isso já deu mais 2 2 mais 3 aí ok vai sapo tirou hum hum não gostei disso tá, eu perdi mas o time tá bom eu tenho fé que a gente vai chegar lá bateu o golfinho 2 tigre dentre sabre dodói invoca o bichinho aleatório grau 1 com 8 barra 8 é melhor que triceratops isso pra agora velho porque triceratops é bom contra time de invocar, né e a gente não tem muito time de invocar mas o tigre dentre sabre também cara, eu acho que eu vou manter o triceratops eu ah, mudaram o abacaxi agora ele causa só mais 2 de dano antes ele dobrava era meio roubado mesmo louva a Deus ah, não não vai ser o momento do louva a Deus agora eu acho que eu só vou upar esse golfinho aí seja o que Deus quiser espero que venha comidas boas a questão é tentar ficar com status bons ai, a formiga vai morrer talvez eu perca, hein esse grilo foi sensacional pra mim boa bisão boa bisão boa bisão cara, é isso golfinho 3 vai ser a ideia aqui ahn alho pro triceratops eu não vou gastar meu dinheiro em alho eu tenho umas comidas muito melhores, né tipo salada eu já tô conseguindo pegar é, que leve que eu tô o máximo aqui tô na lata não tenho chocolate sushi ainda ou só salada como é que eu vejo isso? eu esqueci eu vou estar com a salada só pra ter alguma comida aqui porra, o jacaré também é um bicho que eu gosto tem lugar do sapo o sapo ele teoricamente faz serviço só que ele não tem feito muito serviço eu acho que o jacaré porra é uma boa unidade, né mas ele seria bom se tivesse tubarão se tivesse alguma coisa do tipo pra sniper mas sei lá eu gosto muito do jacaré eu vou tirar isso vou colocar o jacaré só porque eu gosto muito dele e é isso aí ele não precisa ficar necessariamente no final e é isso seja o que Deus quiser jacaré e golfinho espero que o jacaré atire primeiro do que o golfinho nossa, pegou o peru perfeito, mano perfeito, né tem peru nessa nessa semana calma, mas eu vou perder mesmo assim? não, tem esse golfinho gigante é impossível perder já Elvis pro cara e o golfinho ainda ficou lá da hora pizza é isso eu quero alimentar minhas unidades não tô mais me importando muito pimenta até que seria bom mas eu sou mais da turma do chocolate leopardo também é bom demais, hein causa 50% de dano a um inimigo aleatório o leopardo eu acho que eu vou falar que eu gosto mais do que o próprio jacaré pra gente dar level up nesse leopardo aí se possuir um amigo nível 3 mais 3 de ouro ai meu Deus do céu acho que é isso eu acho que eu vou tirar o triceratops que não tá fazendo nada colocar o tubarão martelo e guardar um monte de comida por exemplo o bife e é isso aí por quê? pode ser que a gente perca essa se a gente ganhar mano, eu vou ficar super feliz mas se a gente perder a gente vai ter 3 a mais de ouro canguru já começou se ferrando tirei o ônibus matou meu leopardo não foi muito legal é essa aí não vai ser minha não ai meu Deus do céu a gente tá tão perto mas tão longe não quero você caracol bife pro ai mas o leopardo é muito fácil de ser snipado né velho bife pra você quem mais pode sei lá pimenta pra formiga pimenta é até bom mas o bife é muito melhor né será que eu giro pra tentar pegar bife eu vou botar a pimenta formiga sushi obviamente pra todo mundo jacaré eu não uso mais cobra era uma boa viu cobra era uma boa sushi pra geral isso isso e é rezar pra gente não perder essa se a gente perder essa eu vou ficar extremamente triste o bisão ele tinha que estar upado já cara ele não tá tão forte assim vai começar a vir uns times absurdos né olha esse polvo mano nossa eu vou perder muito isso meu time não tava tão bom assim também tem que admitir polvo mais triceratops é os caras eles souberam eita que eu cliquei aqui eles souberam fidar os bichos cavalo marinho cavalo marinho vai twitter vai faz teu nome aí vai vem cavalo marinho não vamos ser os esquilos obtusos não sei o que significa obtuso obtuso é o ângulo mais aberto é um esquilo que é bem aberto assim né tá com uma carinha que eu vou ganhar essa nunca duvidei então tá bom é legal começar ganhando né colocar mais um cavalo martinho mais uma formiga azul não pode ficar aí não tem problema mas será que a gente upa ele pode ser eu acho que pode ser uma boa ele vai começar a dar mais dois por turno em certo ponto e se ele tiver com status pode ser legal humm esse cavalo marinho vai me ferrar mas não muito ganhei 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 tá tranquilo agora a questão é a gente junta aqui eu vou botar isso primeiro antes de subir de nível né água viva ela pode chegar até certo ponto a gente junta pra tentar conseguir uma girafa provavelmente vai vir uma coisa ruim girafa mano do céu e eu vou começar a aumentar a água marinha ou azulão vamos de água marinha vai que ela fica com uns status bons né velho sei lá eu quero muito ganhar essa não não quero eu vou colocar sim eu quero sim e é isso nossa perfeito nice essa formiga tem que vazar daí seria legal dar uma pílula nela isso foi muito bom tá o cara deixar a formiga com dois na frente bem burro tirou tirou aaaaaa ai meu Deus do céu esse oriso eu vou te contar velho não fosse ele tá aí um amigo que eu acho que eu gostaria de upar mas tem tanta gente boa nesse patch que eu nem sei velho se vale a pena se ele tiver upado né quem sabe acho que eu vou dar uma maçã pra você é isso aí dodô também não vai entrar não legal legal tá indo bem aqui o negócio é eu upar a galera upar a girafa seria muito da boa viu humm essa armadura de melão vai me feder porra bicho vira até o faustão aqui de tanto que eu tô apanhando não é possível mas agora vai rolar isso pegou mais um level eu acho que eu vou colocar o cisne no lugar de quem do azulão mas o azulão se ele der level up vai ser bom né por causa da água água marinha que tinha o que upar também logo cedo assim seria uma boa acho que eu vou dar carne pra o cavalo não sei velho venha azulão você vai embora você foi demitido e entramos com o sapo e é essa o time essa esse o time o cisne ele é bom velho eu gosto dele mas isso rouba o alho mano perfeito cara essa foi uma das melhores jogadas que eu já vi essa foi uma das piores jogadas que eu já vi não dá pra ter o guaxinim com o sapo é um é outro mas e eu perdi de novo meu Deus do céu velho o guaxinim rouba o fraquejamento aí sapo você vai vazar eu esqueci desse problema camelo é bom não sei acho que não velho vou girar entra o caracol o touro ele é bom mas é meio golpe baixo né usar o touro opa aí sim eu gostei de ver ganha mais dois mais dois será que eu vou ser o idiota que vai botar o bisão e não vai ter um bicho level 3 é que tá cedo eu ainda posso pegar level 3 tipo no guaxinim vamos foi perfeito mano graças a Deus obrigado aos meus antepassados por terem comprado o bisão é isso velho e daí nunca mais vai aparecer uma água viva o jogo inteiro tu vai ver vai ser só essas duas aí opa começou muito bem tirou o bisão do cara essa água viva tá fazendo o serviço que eu vou te contar viu foda que eu tô no limite aqui eu não posso perder mais opa você opa cara se vier mais uma água viva eu vou ser o homem mais feliz do mundo não veio eu sou o homem mais triste do mundo agora eu vou girar pra vir é mais importante cavalo marinho eu te odeio pode sair daí já água viva água viva tá bom a gente ganhou um golfinho não vou reclamar o bisão já era pra estar upando hein é tá triste essa coisa tudo bem tiramos a girafa também a gente ganhou um melzinho a gente vai tirar a armadura de melão dele que foi perfeito e ainda assim vamos perder tá bom tá bom não foi uma grande derrota foi só você vai embora você vai entrar e vai vir uma água viva agora veio uma girafa sou feliz com isso ainda vai sair o bisão e vai entrar o rinoceronte não pode ser que chegue alguém melhor que o bisão chegar alguém melhor que o bisão eu vou tirar ele porque ele tá fazendo hora extra velho a gente tem que combinar isso aí ok foi perfeito essa contagem aí ganhamos fácil perfeito perfeito aqui mais 3 mais 3 bisão quase level up golfinho vai embora pra entrar o leopardo guaxinim vai sair eventualmente mas não vai ser agora não posso perder né putz esse bisão ou cara você vai me chamar de louco a gente tá com 3 aqui mas eu acho que eu sou desse time que faz isso porque eu ganhei mais 4 mais 4 aqui e mais 3 mais 3 aqui então eu ganhei mais do que o valor do outro bicho né é o que eu gosto de acreditar diz que sim diz que eu não vou perder igual um idiota hum hum bisão viveu já era pra eles é nozes tá o leopardo ele precisa upar e muito por enquanto entra o golfinho não acho ruim todo mundo come e eu acho que o time é esse velho não vou pegar bisão level 2 não precisa triceratop no lugar da girafa cara triceratop porque o polvo também é bom né antes de atacar o polvo é uma boa eu acho que eu vou manter esse time por enquanto e rezar pra não cair nesses dois a comida a girafa que vai vazar daqui a pouco pra entrar o polvo né foda que daí sem a girafa eu não tenho ninguém pra me dar só as comidas da loja e tem o alce também tomou eles esse alce ok isso foi meio triste pro meu lado mas não extremamente triste eu vou perder eu vou perder tem foca nesse jogo agora que eu reparei isso foca é sacanagem perdi caralho mano não acredito será que essa vai ser a build tentar chegar na foca vamos mais uma aí vai vai que eu ganho lontra mais formiga e mais formiga sai daqui boa e é isso aí vamos ser os de novo presunçoso não os programadores rechonchudos que são todos não existe nenhum que não seja assim formiga já vai aparecer um bicho com um milhão de ataques na frente tenho certeza boa ok foi um bom empate porque eu poderia muito bem ter perdido essa desgraça aqui vou girar vou girar vou girar na fé que vai vir uma lontra uma formiga o que mais eu vou fazer aqui colocar um besouro que é até que parruda e mel na formiga sei lá vai que eu consigo um bisão depois e coloca o mel na frente a formiga com o mel na frente do bisão pode ser uma boa sacanagem até o meio e a gente vai ganhar essa previ tudo isso acontecendo foi muito bom ó se liga Nelson vou tirar esse besouro que eu não quero que caia nele uou legal isso hein duas formigas boladonas camelo seja bem vindo você num level alto num status alto até que faz um bom serviço viu vou te falar você vai fazer um bom serviço pra lontra aqui eu podia ter colocado um bicho a mais né não deu uma maçã pro camelo que imbecil água viva cara ela pior que foi bom no passado mas eu não sou museu pra viver glórias do passado então vamos nessa meu time tá forte eu tenho fé nisso mas o cara tem um touro eu queria muito ter um touro eu tenho inveja dele apesar do touro dele tá uma bosta e meu camelo tá sinistro né e eu ganhei óbvio porque meu time está muito irado formiga finalmente será adjuntada pra gente ganhar uma girafa que vai upar o camelo e vai ter um dodô upando a girafa eu gosto do dodô eu gosto tanto do dodô que eu vou tirar você e colocar mais um dodô é isso aí isso se chama pré-comprar porque na próxima eu já não preciso gastar a grana né de tirar a fone eu não ia gastar a grana não eu ia perder um slot no nos bichos lá tanto faz porque calma aí que eu acho que eu falei cedo demais eu empatei eu ia falar que eu ganhei não não ganhei empatei entra girafa level 2 é um grande animal você coma isso podia vir quem cisne cisne eu gosto do cisne entra você eu gosto de você sapo e é isso aí girafa level 2 é o que eu gostaria que acontecesse mas não vai acontecer isso foi sacanagem comigo isso foi bastante sacana da parte isso foi muito bom pra mim que deu trigger no camelo duas vezes essa girafa está enorme e ainda assim eu vou perder né foi bem triste essa partida que essa jogada tudo bem o dodô upou ai meu amigo vai sair o sapo vai entrar o golfinho vai a girafa vai ficar bem forte né podia vir a girafa 2 logo eu já quis você tour mas passou esse momento podia matar essa formiga mas eu vou só dar um alho pro camelo foi ruim foi ruim essa estratégia aqui eu tirei uma comida por outra mas pode ser que funcione se tipo o cara tiver um bai nem tem bai como esse set se o cara tiver tipo um porco espinho lá eu ia falar o Sonic poderia ser uma boa né isso upa esse golfinho aí nem precisou de nada e é nóis foi bem tranquilo o golfinho com certeza não será foco das minhas comidas mas ele é uma boa criatura por enquanto se ele upar ele pode ser uma criatura bem irada né o golfinho ele vai causar 10 de dano ao inimigo com menor quantidade de vida geralmente é o peru mas geralmente é alguém que não importa o golfinho ele não importa acabei de chegar nessa conclusão triste sozinho formiga 3 a gente quer é se o jogo mandar por que não camelo 2 a gente quer quer isso aí é não tenha dúvidas disso topeira eu gosto ela faz serviço de não a girafa 2 poderia ser melhor hein não eu devia ter um monte da topeira ela faz serviço de duas girafas em um turno só por 2 de gold ela é uma pera que custa 2 é isso foi feia coisa hein foi linda a coisa tá de boa tá de boa a gente levou tranquilamente tem esse golfinho bolado ainda esse camelo eu tô um pouco me arrependendo de ter colocado ele a formiga vai quase upar sapo 2 não vamos dar lata e vamos dar isso pro dodô que é uma criatura que vai se manter aí por um certo tempo né eu acho daqui a pouco vai ser até a hora de eu tirar a girafa e colocar o dodô pra alimentar esse camelo opa foi embora o lova johnson essa é nossa quase certeza não essa é nossa 100% certeza esse camelo tá bem forte o alho tá sendo muito bom abelha contra abelha essa é a estratégia você sempre tem que manter uma abelha ali veio o peru não gosto do peru amigo comprou mais um de ouro ativa duas vezes por turno eu posso comprar gente mais barato eu quero comprar gente mais barato não fim de turno mais um de ataque é um amigo de cada grau grau é o dado o grau é o grau é o dado né um três três dois quatro eu acho que essa é a play salada quem que pode vir de boa no level 5 a foca acho que essa é a play tentar arranjar uma foca porque as coisas vão começar a se complicar agora talvez se eu pegar o poodle eu não vou precisar da foca o poodle 2 e o alce também é mano mas daí eu vou precisar de uma criatura nível seis o polvo acho que essa vai ser a minha jogada aí o leão também é muito bom né só que daí eu ficaria preso nele eu quero ficar preso no leão no lugar do poodle pior que acho que é uma boa mano tem muitos stats mas tem uns bichos muito bons por aqui é isso poodle alimente todo mundo você é a nova girafa agora mais bolada depois vai sair a formiga possível a formiga não precisa sair o motivo tá forte esse camelo tá irado ele tá fazendo alguma coisa sabe deu deu mais um conseguiu tirar o ônibus ainda e ainda assim eu vou perder igual um idiota né tá bem que essa não é a minha última eu posso perder mais uma ainda poodle level 2 eu sempre te amei cobra eu sempre te amei e você vai entrar no lugar do dodô será velho acho que ou é cobra ou é dodô não tem espaço pros dois nesse time esse dodô que fez tanto por nós mas calma por enquanto a gente vai fazer isso abacaxi na cobra e é girar pra tentar upar alguma coisa adoro chocolate ahn dois leão o jogo realmente quer que eu faça o leão não tem espaço pra lata tem eu posso perder mais duas mas eu não vou fazer isso mais dois mais dois pra geral tô ganhando mais oito mais oito com esse poodle porra se esse poodle eu pegar level 3 a coisa vai ser boa te digo-lhe isso ok tirei o camelo meu camelo mais cobra ainda assim a gente conseguiu empatar tá bom o empate não é uma derrota é o que dizem por aí camelo 2 polvo só que daí o polvo não vai ser upado polvo ele é melhor que a cobra amigo a frente ataque causa simples dano ao inimigo aleatório cara o polvo é muito melhor do que a cobra né é galera as vezes a gente tem que abaixar a cabeça e aceitar que o polvo é melhor que a cobra só isso é mano é e o polvo ele funciona melhor porque eu vou poder tacar os poderes do dodô no polvo e eu vou tacar um abacaxi no polvo e é isso aí triste porque ele bate em dois cara ele é muito melhor que a cobra porque que a cobra existe tá bom vamos Nelson eu acho que a gente pode ter uma chance com esse time que tá upando horizontalmente né o polvo ainda tá muito forte vai depender do camelo o camelo ele vai conseguir mano o camelo tá é mano e ainda vou perder empatei empatei mas eu sinto que eu tô chegando num bom lugar tá poodle gostaria muito que você pegasse três e eu vou fazer isso vou tacar uma maçã pro polvo eu quero chegar carne em alguém carne na formiga vai ser essencial possivelmente carne no dodô né bife eu tô dizendo porque o dodô já tem carne tirou e não morreu isso é o que eu mais gosto de ver ok não foi muito bom foi excelente ganhei cada vez eu fico mais forte isso aqui é bom demais polvo coma isso quem sabe né formiga 3 muito bom hum polvo vai ser gravado pizza ou tá vindo só comida boa eu tenho fé eu tenho fé agora talvez esse poodle nem vai precisar de tanta comida boa que a gente tem velho talvez eu tire esse poodle aí pra poder botar outra coisa de level level 6 né ok foi meio ruim foi extremamente ruim isso como é que eu perdi desse time eu não entendi sendo bem sincero aqui velho contigo eu não entendi polvo pelo amor de deus você vai upar nossa senhora eu só preciso ganhar essa ou é pedir demais se eu ganhar essa a gente ganha esse jogo a gente chega no 10 o cara tem o camelo 50-50 estegossauro ah mas o meu polvo é 50 o meu polvo é 50 não não ai meu o time tava muito bom estegossauro é muito roubado velho é coisa de desesperado ah mano será que eu vou mais uma vamos aí vamos aí começar com o começar com o sapo sapo não o cavalo castor pra dar mais um de ataque que a gente não perde nada aqui pega no pega nele por favor cavalo desgraça vamos ser os adesivos intocados aquele tipo de adesivo que ninguém jamais tirou do caderno e ninguém o cara nunca vai deixar ninguém tirar e ele nunca vai ser colado tem isso ainda existe você compra o caderno da tilibra e vem vários adesivos eu falo isso enquanto perco né bem triste vamos colocar mais um castor level up no castor será cavalo martinho e azulão e é isso aí podia vir alguém pra eu upar não sei se eu quero vou esperar vir o castor e daí você compra o caderno vem vários colantes daí a galera da sala de aula fica assim mano me dá um colante aí por favor vai ser irado e daí você não você é louco nem fudendo você vai vai estragar o meu colante só que a pessoa nunca usa os colantes ficam lá no caderno intocados é isso que a gente é quem que eu quero matar aqui ninguém elefante causa um de dano é um amigo bem atrás de você o camelo quando ele toma dano elefante mais camelo é muita sacanagem é e é por isso que eu vou fazer isso vaza cavalo entra o elefante o tucano pode ser bom se a gente conseguir um bife ovelha é bom por enquanto vou tirar você e vou colocar um ticano ticano vamos colocar um ticano esperando que venha uma carne pra gente passar pros nossos antepassados aí esse aí a gente já levou tranquilamente falei cedo demais não falei falei até tarde demais a gente levou com muita calma muita facilidade tucano 2 eu quero tucano 2 talvez viu acho que eu vou cair nessa armadilha o tucano é uma é uma cilada o tucano mas ele me deu um touro tucano mais touro não faz sentido porque o tucano morre passa pro touro e o touro pega o melão né nada a ver velho o tucano não comba com o touro que bosta que eu fiz mas tá bom água viva passou o seu momento já poderia vir um camelo né o camelo 2 e o tucano é fraco porque que eu fui pegar a porra do tucano né é isso aí é rezar pra vencer com esse time desgraceiro que a gente tá o boi também é muito ruim no começo vai elefante vai elefante nunca pedi nada cadê minhas girafas cadê só veio coisa ruim mano é uma coisa bem safada não não vai rolar porque eu achei que eu conseguia colocar mariposa mas é o inimigo a frente é no cateado então ah quer saber alho isso aí ah dois inimigos bem atrás de si ah será que eu boto a vespa dois inimigos bem atrás de si sei lá mano acho que eu vou só pegar isso aqui rezar pra não cair nele graças a Deus não caiu o time não tá bom tá eu não vou chegar muito longe nessa morreu deu alho pra geral ok 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 sobreviveu cara o alho eu falaria que ele nos salvou mas a realidade é triste a gente nem chegou perto de ganhar vaza você entra você mais dois dois amigos aleatórios eu acho que eu sou mais a carne não vamos deixar o alho por enquanto girafa com certeza sai você vou vender você dois aleatórios eu odeio o texugo canguru pode ser uma boa pode ser uma boa e eu vou eu tenho fé que eu vou girar e vai vir uma coisa melhor cisne é isso né velho o cisne é um animal que existe com certeza tanto no jogo quanto na vida real agora não sei não tem opções opções transformadas sobre ele esse time ele vai me carregar até certo momento só que ele precisa rapidamente ser trocado velho eu vou dizer pra você elefante acabou o seu reinado vai embora entrou nosso amigo sapo gostaria de comidas que dessem stats pra nós desculpa essa bugada mental aí por exemplo a salada legal caiu em criaturas boas upar a girafa também é um bom plano camelo no lugar do canguru também é um bom plano né eu acho que eu vou upar o tucano porque depois não já passou o momento do camelo velho já passou o momento do camelo depois talvez um gafanhas ou louva a deus seja uma boa quanto que eu tô de vida nem prestei atenção nisso eu sei que ok o canguru conseguiu duas stacks foi bom foi bom foi bom ele vai matar os dois ainda foi muito bom essa play parabéns Andrezão por ter colocado o alho o alho ele é uma boa coisa a gente esquece disso as vezes né eu posso perder duas fica na boa aqui saladinha você vai embora eu nunca te amei comidinha de lata louva a deus também é uma boa velho tem alguém pro louva a deus matar tem a topeira se ele matar o micróbio fodeu tem quem mais tem o tatu tem um tanto de coisa que ele pode matar que vai ser bom eu acho que vai começar o reinado do louva a deus na próxima é isso aí lá tá mais louva a deus por que que eu deixei o canguru nesse lugar velho eu me odeio por isso mas o louva a deus também não vai poder ser bufado pela girafa nossa o tamanho dessa criatura que ele tem o tamanho dos como que o cara tem meu deus do céu velho como que tá tão upado não é possível o que que esse cara tinha antes mano vai embora você acabou pra nós acabou essa é a realidade come lata vai entrar você vai vazar sai tatu você será esmirilhado na próxima vai ficar na frente não porque meu deus do céu o que eu tô fazendo da minha vida o cano vai ter que dar pro louva a deus aqui a girafa o que que tá acontecendo mano golfinho na frente que time bom meus amigos eu acho que é essa a play final voltou pra como tava cara calma 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 que não calma que eu não sei velho acho que é isso aqui eu acho que essa não eu prefiro que esse alho caia não louva a deus caso não tem vida velho foda-se o alho você vê que meu time tá uma bosta quando eu nem sei o que eu faço mais com ele sei lá velho é isso aí espero que eu ganhe é o que eu consigo rezar pra acontecer mas não vai acontecer né putz 10 perfeitamente no 10 que? ele tinha alho não já era já era? uma girafa com alho já era mano como eu fui mal esse pet será que eu tento mais uma? ai meu deus vamos lá vai vai que eu consigo vai que eu consigo cavalo martinho você e depois você e é isso aí o time vai ficar e é isso aí velho astronautas das antigas já fui esse talvez já fui os astronautas das antigas é aquele astronauta que é com aquele capacete de como? como? mas ele tinha dois de vida aquele escafandro escafandro é isso aqui esse é o astronauta das antigas tá apresentado pra você tá bom ó a carinha dele empate ok ok dois cavalos é muita sacanagem né pega no cavalo marinho muito obrigado nunca pedi nada vem você vem você e é isso aí esse é o time legal pegou no cavalo marinho inútil porque o outro tava mais forte né ok por que que eu acho que eu vou perder por que que eu acho que eu vou ganhar hein será que tá tão óbvio assim que eu sou forte demais isso aqui foi muito bom twitter quem sabe quem sabe você continua pelo amor de deus ok 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 entra você entra você e a gente vai pegar uma carne sim talvez a água viva ela vai ter o espaço dela pode ser pode ser que aconteça a água viva do cara já tá muito mais forte que a minha né que isso por que que eu coloquei eu sou muito burro velho e ainda assim mesmo com a minha burrice eu vou ganhar pra tu ver a forteza do meu time né a fortitude cisne você já fez o seu papel água marinha você está entrada come upa legal pior que a ovelha 2 é boa né você 3 também é muito bom o que mais que eu quero vamos para o twitter é isso eu não sei porque eu estou girando mais foi uma péssima partida essa aqui né será que eu vou ser obrigado a ir a ovelha continua na frente meu deus do céu velho você vê que o cara já cansou de jogar e ainda assim eu ganhei com graciosidade ovelha pelo amor de deus sai daí pega isso dá mais 2 mais 2 pra duas criaturas legais isso isso perfeito nunca pedi nada é isso aí meu time tá forte tá meu time tá idiota mas tá forte a gente já vai levar o água viva do cara de prima o canguru vai ser um problema pra nós e a gente vai perder essa a gente não tá tão forte assim quanto eu pensava poder estar muito mais forte água viva gostaria muito que eu passe mas não vai ser necessário será mano nocaute essa senhora eu vou fazer isso com a minha vida né eu vou fazer e eu não tenho eu tenho um pouco de vergonha de fazer isso tudo bem eu admito mas o sapo é melhor é não o micróbio é melhor com a ovelha level 2 agora mano nossa vai ser triste porque as ovelhinhas vão nascer sem essa porra aí né velho esse vai ser o diferencial pá se matou legal nasceu dois bichos que não tem esse problema na vida deles que vai levar todo mundo o tucano não o tucano agora seria um lixo isso teria que ser uma tartaruga é preciso muito de uma build de o que do cavalo daquele do peru talvez né pra upar os bichinhos lá pode ser uma boa uma build de sumonar não sei não sei vai quem chega em algo interessante tá na hora de eu trocar minhas criaturas também pra água marinha upar será que eu vou tirar quem não sei tá todo mundo tão bom aqui né tenho muitos não sei isso na minha vida ninguém água marinha vai upar sozinha mas um de ataque a todos os amigos que não receberam comidinhas quer saber eu sou louco o suficiente pra fazer isso guarda a lata pra mim eu devia ter guardado o caracol porque claramente eu vou perder né não sei vamos ver eu não sei bactéria já vai tirar aqui legal todo mundo bacterializado e lá vai como que o cara já tem essa lontra velho aqui essa foca ganhei ainda bem que eu não mantive o caracol bactéria level 2 ela não faz nada por nós eu não posso dar comidinha pros meus amigos senão eu perco o buff água marinha pode ser que a gente bata level 3 gosto da topeira ela pode entrar depois no lugar do micróbio gosto de comida também eu gosto do lovadeus junto com a topeira é uma boa da gente começar a deixar ele agora o lovadeus sem item né que é o ideal nossa isso vai ser muito horrível pra mim ok o cara deu trigger duas três vezes mano foi bem triste ok tirei o trigger do boi esse boi foi muito bom contra a bactéria mas eu ainda ganhei falecendo demais eu ainda empatei a bactéria vai vazar tá a bactéria vai vazar você vai entrar e vai dar mais dois mais dois pra uma galera a lontra vai sair porque eu tô gostando da ovelha ah mano quer saber de uma coisa agora que a bactéria saiu eu acho que a ah eu acho que é isso será eu tiro a lontra mas se a lontra bater três a lontra não vai bater três quem que eu tô querendo enganar aqui entra você entra você comida pra todo mundo não pega nela eu acho que ela vai entrar no lugar do lovadeus gente eu não tô sabendo me manter numa coisa só mas cara pode ser uma muito boa hein ou no lugar da ovelha por enquanto e deixa o lovadeus é que o lovadeus agora no mid game ele é bom mas depois putz velho ele vira um problema só que tem uns bichos bons de matar até né tira a armadura dele meus bichos estão fortes naturalmente nossa meu deus acho que eu ainda ganho por causa da ovelha acho que eu ainda perco por causa da ovelha tá bom tá bom foca dois vai ser o ideal e eu vou colocar uma girafa pra dar level dar mais um mais um e depois ela é morta é isso o husky ainda tá fazendo alguma coisa mas ele vai sair ele não vai ficar por muito tempo nesse time eu posso perder só mais uma o cara fez a mesma cagada que eu né não sabe jogar mas daí apareceu mais uma ovelha level 2 é o time dele tá bem melhor que o meu bem melhor eu não diria mas tá melhor tá eu perdi acabou não ainda tenho mais uma ufa hein não vou chegar muito longe veio o polvo 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 calma é dodóis ai que bosta hein velho esse é o nocaute ninguém viu nada não aconteceu nada antes de atacar eu vou arriscar pegar um level up aqui e é isso se eu ganhar essa não é certeza que eu vou ganhar um jogo inclusive tá meu time tá bem ruim ainda mas tá com o cara que tem chances nossa mas invoca uma cópia mas tudo bem empate uh graças a deus empate vou viver mais um dia pra contar a história foca mano perfeita essa play hein ai foi muito burro eu podia ter ganhado mais três tá bom mas a gente ganhou uma anta é questão de colocar uma anta rezar pra cair na foca não caiu que que sacanagem das bravas comigo né isso aqui também é uma comida direcionada é uma boa pra foca cara essa água viva ela teve um bom boost mas né o cara tem um rinoceronte velho qual é a chance já era perdi mano o povo também não vai fazer nada é isso tchau acabou o vídeo odiei foi bom esse pet eu só dei muito azar esse vídeo vai ficando por aqui espero que você tenha gostado e até mais tchau 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 tchau